Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonhar Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tenho uma nova canção em mim Tenho uma nova dança em mim Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora ficou qualquer dia que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim Quando o Senhor restaurou a sorte de cião, nós ficamos com quem sonha Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de louvor E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Sim, grande coisa Sim, grande coisa Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Estou sonhando os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança Grandes coisas Tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito Por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor Para mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso Agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor Para mim Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor Para mim Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor Quem diria que o Senhor faria tudo isso Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas Agora estou em jubiluco Agora estou em jubiluco Eu já andei chorando enquanto semeava Eu já saí com lágrimas Eu já andei chorando enquanto semeava Agora eu volto com frutos Aleluia! 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 Obrigado.